OCTONALTAS Conchinhas me mordam Bem-vindos ao nosso cenote Aquelas cavernas vão dar direto no mar caribenho Pronto, Pepe? Pronto Boa sorte, amigos! Fique perto, Koba Koba, Koba Então vamos iniciar logo essa busca e resgate, colegas Cavernas marinhas são grandes e largas Essas são pequenas e tortuosas Quem está aí? Eu sou a Rila Ela é a melhor mergulhadora de cavernas do mundo Essa é a nave Q É a última geração de naves de resgate Velocidade máxima agora, desce! Cuidado! Koba, Koba! Força turbo! Nós temos que aguentar firme Pepe, Capitão Polar, estamos chegando! E aí Pepe, Capitão Polar!